O que é que você quer ganhar do Papai Noel? É uma Baby Life que escova os dentes. Baby Life que escova os dentes, é? Ah, tá. E você obedece o Papai e a Mamãe, é? Que bom. Ah, então eu vou trazer, posso trazer, é, mais ou menos? Não é assim? Ela tá ficando boazinha. Ah, tá. Mas posso trazer mesmo assim, né? É a Baby Life. Tá, então eu vou trazer a sua Baby Life no dia de Natal, tá bom? Vou deixar na sua árvore, tá? Você deixa um pedaço de bolo lá para o Papai Noel? Tá bom. Tá. Quer me falar mais alguma coisa? Não. O que você gosta de brincar? Bele, vem cá. De massinha, né? De massinha. De massinha. Ah, tá bom. Você gosta de passear na bola, por exemplo, lá? Então tá bom. Ho, ho, ho. Feliz Natal, então. Deus te abençoe. Tá? Dá um beijo. Vem nele. Hum. É um pirulito. É um pirulito, é? É um pirulito, é? Se não está, a Harboreda. É um pirulito. É um pirulito. É um pirulito que vai receber ou veio. É um pirulito. É um pirulito que vai receber.